A rede do Bitcoin engasgou ontem, foram 85 minutos, uma hora e meia sem produzir um bloco. E o resultado? 13 mil transações agarradas. E o que será que está acontecendo? Será que o Bitcoin vai se tornar uma solana da vida? É isso que nós vamos descobrir agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário que isso vai me ajudar bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, demorou mais de uma hora para minerar um bloco de Bitcoin na segunda-feira, deixando milhares de transações presas em um estado não confirmado. E de acordo com dados on-chain de vários exploradores de bloco, o intervalo entre os dois últimos blocos minerados pela Foundry USA e Luxor foi de 85 minutos. E de acordo com a Manpool, mais de 13 mil transações estavam pendentes antes que o último bloco fosse minerado. Na semana passada, o Bitcoin passou por um ajuste de dificuldade para garantir que as confirmações de bloco continuassem ocorrendo a cada 10 minutos. Com a dificuldade de mineração subindo para R$ 35,6 trilhões, torna-se mais caro minerar Bitcoin, o que aumenta a pressão sobre a indústria de mineração que está lidando com os preços de energia crescentes e um mercado de baixa de criptomoedas. E bom pessoal, isso é esperado a cada 34 dias, pelo menos segundo o que explicou em um tweet o fundador da Lightning Network. E esse período pode variar de acordo com a dificuldade de mineração do Bitcoin. E recentemente a dificuldade de mineração do Bitcoin atingiu um novo recorde e acredita-se que ela seja a culpada por esse engasgo. Mas está tudo dentro do esperado e é tipo quando um bloco vazio é minerado e o pessoal noticia como se fosse o fim do mundo. E existe um cálculo por aí pela internet feito pelo desenvolvedor Felix Weiss que diz que não é certo que todo bloco será encontrado exatamente em 10 minutos e isso pode variar tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, 63,212% dos blocos são encontrados antes dos 10 minutos e isso aí é que deve ser considerado sim uma anomalia. E a chance de um bloco ter mais de uma hora de intervalo é de 0,248%. Ou seja, é muito pouco, mas é possível. E segundo o que explicou Felix Weiss lá em 2016, isso tudo é o esperado pela matemática. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!